Acabou, hein? Um mês sem ir pra igreja Aí já vai pro mês e quinze dias E o negócio só vai aumentando Só aumentando E mamãe perguntando o que que tá acontecendo E eu, nada não Mas o que que tá acontecendo? Você não tá ensaiando mais Cadê o jovem? O que que tá acontecendo? E eu, nada não, mãe É que eu não quero mais liderança, eu não quero mais saber disso E Deus tá dizendo, não joga fora a liderança que eu coloquei pra tu cuidar Não joga fora o ciclo de oração que eu te dei Pra tu liderar Não joga fora o cargo que eu te dei Por ninguém Vai até o final, Deus tá falando com alguém aqui dentro Não joga fora o que eu dei pra te cuidar Dei da minha casa Ei, lá, que foi tudo, meu amigo Eu quis saber Mas tinha gente que ia lá Ô Iuda, vem E dizia, eu não quero Aí mamãe orava, ô mulher de oração Aí tinha vez que eu tava dormindo Ela passava a mão E eu aqui, desfaçando que eu tava dormindo Mas sentindo Ela dizendo, Deus, eu não aceito Volta de novo essa chama dentro do coração da minha filha Mas quanto mais eu ia pra igreja Mais triste eu ficava Porque tem vezes que a gente vai pra alegrar E a gente fica triste, sabe por quê? Porque muitas vezes a gente vai e não repara no que Deus tá falando Começa a reparar no que os outros tão falando E Deus tá dizendo Para de reparar o que os outros dizem E começa a ouvir eu falar na tua vida Para de dar hipope pra quem tá falando de você E começa a dar ouvido pro que eu digo Pra que eu vou Deixa eu ver quem tá entendendo O Deus falando aqui Casamento marcado, hein? Com o filho de pastor de igreja Mas eu não quis saber Com dois meses eu falei Quer saber? Eu vou conhecer o mundo Isso aqui é de Deus, tá bom? Que Deus me cobra mesmo Quando eu não canto Porque eu não canto meu testemunho Quando eu não canto Toda a vida o meu ministério Só tá aqui hoje por conta da minha história Aí tem gente que fala Não, mas eu queria ouvir Bíblia Tu vai ouvir, tu já ouviu Mas eu tenho um compromisso com Deus Com a minha história Só lamento pra quem não tem Mas eu tenho história pra contar O que Deus fez na minha vida Eu falei desse jeitinho Eu vou conhecer esse mundo Que tantas minhas amigas falam lá no colégio Que eu passei oito anos estudando Gente do céu Eu lutei, tá? Porque não saiu Eu lutei todo mundo Era o mesmo ano Eu falei Oh, mas eu vou lutar Você tá rindo Porque você não sabe O que eu passo por aí Mas Deus tá honrando a chamada Mas Deus tá honrando o ministério Tinha um pratão tão bonito lá, gente Porque eu nunca tinha usado Roupa assim curta Pra mostrar nem a canela Porque mamãe nunca deixou Aí as amigas diziam Minha filha Mulher, que isso? Essa sainha aqui é top Vai dar certo Aí eu dizia Mãe, vou pro colégio Lá, ó Aí Deus tá dizendo Cuidado com as mentiras Que andam faltando por aí, hein Tem gente dizendo Que vai pra um lugar E tá indo pra outro E Deus tá dizendo Vou te fazer uma surpresa Que tu nunca mais Vai errar o caminho Que tu começou a andar Três pessoas Deu glória aqui Porque entendeu Que Deus tá dizendo Vou dar susto Tem gente aqui Que tá fazendo Coisa errada Que tu nem sabe Ela vai ter um sustinho De javar Aí eu comecei A achar bom aquele negócio Pense no negócio Falei Gente, bora marcar Marquei numa fé Na época lá Uma tal de Zé Finha Sangue de Jesus Falei A primeira festa Se você tiver Vamos lá Gandei mamãe E ódio Pulei, pulei Achei até bom o negócio Falei Rapaz, eu tinha um negócio Amarelo com o portado Mano Eu falei Que negócio é esse Me dá só um pouquinho Tomei Voltei no outro dia Pra terra Que era o tal do uísque Não sabia nada No outro dia Eu queria ir Mas só era no final de semana E eu ficava Agoniada Agoniada Pra chegar ao final de semana Mas quanto mais eu tava agoniada Tinha uma veinha Que não turbia Lá na sala Ela dizia Eu tô sabendo Que ele anda tramando Mas tu vai ganhar Uma na cara Satanás Essa daí não Essa daí não Tu pode até tentar Mas eu sei o Deus Que falou comigo Eu fiz prova Ei O prato veio E eu abracei Mas foi com tudo Dá cutucado Nesse irmão Que tá dormindo Pelo amor de Deus Porque quando ele estiver Contando o testemunho dele Ele vai querer Que todo mundo escuta Falei Escuta aí rapaz Que tu tem história Pra contar Ai pelo amor de Deus Copela aí Crede Que fogo é esse Que apaga ligeiro Que negócio é esse Não entendo não Que fogo é esse Que é só nadar bateria Que o camarada pula Que negócio é esse Estranho Porque fogo de Deus É diferente A gente adora sentado Aleluia Glória 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 Com testemunho A gente dá glória a Deus Que é testemunho É Deus É mão de Deus É poder de Deus Deus mudou a história De alguém Abracei aquele prato ali Ó Com a unha Entende Eita Jesus E foi aonde começou A minha história Foi aonde começou A história O meu testemunho Que essa pessoa Que eu gostei Que eu abracei Era um dos maiores Traficantes de redenção Redenção Pará Viu Um dos piores Bandidos da região Matador de gente Mas era aqueles Que gostavam De cortar por junta Aí eu me envolvi Me envolvi Loguinho Tive filho E logo Eu tava pior Do que ele Porque quando a gente Se mistura com lama Tu não tá entendendo Como é que a gente fica Por isso que eu digo Não entra Não entra de roubada Não Não entra Não entra Não Deixa Deus trabalhar Muito Deixa Deus trabalhar Mais em você Pra você entrar lá Viu Vai com calma Dentro de dois anos Nesta história Quem era traficante Já era eu Ele só ficava Já sentado Era eu Que comandava Cinco bocas Dentro da cidade De redenção Aí o diabo Jogou um apelido Colocou Negona do pó Tu não tá entendendo O que o diabo faz Mas Deus Ele pega o nome Que o diabo joga E coloca Um de honra Porque tem gente Que o diabo Chamou de mendigo E Deus colocou O nome de profeta Tem gente Que o diabo Jogou o nome De prostituta E Deus Colocou o nome De levita Deus me livre Tem gente Que não tá entendendo Não tá dando glória Deus tá dizendo Eu mudei O teu nome Rapaz Só por isso Tu tá aqui Porque eu te dei nome Cheirava pó Vinte e quatro horas Vinte e quatro horas Mas tinha algo Que me chamou Muita atenção Que foi o tal O tal do craque Porque o pó Dava dinheiro Tá Mas que nem esse craque Eu nunca tinha visto Porque anoitecia Com mil reais E acordava com seis Porque naquela janela Eu não tinha sossego Porque a minha cama Era do lado da janela Eu não tinha nem Dificuldade pra levantar Era só abrir a janela Aí toda hora Tinha um dizendo Eu quero dez Toda hora eu tinha Eu quero cinco Toda hora eu tinha Um anel de ouro Toda hora eu tinha Tem um cordão Gente Nós passava a noite Quando amanhcia o dia Tinha cordão de ouro Ei Eu ostentava demais Não tá entendendo Eu queria ser boa demais Eu queria ser a rainha mesmo Eu queria ser a rainha mesmo Pensa num tempo Que a pessoa humilha os outros Quantas vezes Tinha que eu lembro Tinha que o coração Dá uma palpitada Porque Deus é tão lindo Eu nem merecia Mas ele mudou a minha história Eu nem merecia Mas ele mudou a minha história Eu falei Eu quero conhecer esse negócio Nós tínhamos uma quadrilha Com nove E eles disseram Minha filha Não entra nesse aí não Porque todos que entram Não saem Mas eu bati no peito Falei Mas eu saio Eu me controlo Eu faço tudo Eu saio Se eu entrar Eu saio Sai não Quero ver Vou fazer um teste Só pra me mostrar Que eu sou da boa Eu aprendi Que só tem um bom Que é Jesus Cristo De Nazarela Todo mundo aqui Nem dá efeito Mas ele é perfeito Então não bata no peito Que ele não ser bom não Porque bom é só ele Porque tem gente Que não quer nem pisar Mas no chão Não quer mais Nem abraçar ninguém E Deus está dizendo Pelo amor de Deus Bom é eu Na tua vida Bom é eu Na tua história Ele mudou a história dele Ele nem quer mais falar contigo Ei E eu entrei nessa Missionária Mulher de Deus E eu experimentei Só uma vez Pra amar nunca Naquele tempo Eu já dormia Quando eu dormia Que era difícil Com um cachimbo Desse tamanho Acordava Respirava E vivia Tudo era O crack Tudo Aí eu só fui assim Tudo que eu tinha Casa boa Tudo Já foi indo Pro ralo Porque o crack É uma droga Tão destruidora Que só quem passou Ou conhece alguém Que consegue entender O que ele faz Mas enquanto o crack Está destruindo Deus está tocando Em alguém aqui Para falar Para dizer Que através de você Tu vai mostrar Para alguém Que está destruindo Que ainda tem jeito Como que tu vai mostrar Falando de Jesus Falando que Jesus Liberta Falando que Jesus Muda a cativeira Deus está dizendo Eu estou dando mensagem Para tu pregar E que mensagem é essa Que Jesus pode mudar A história de alguém Que está na beira De um abismo Lá fora A gente é tão negligente Que tem hora Que tem gente morrendo Do nosso lado E a gente só dá esmola A gente é crente É profeta Profetiza na igreja Mas não tem coragem De liberar uma palavra Para a vida de um desse Que profeta doer Tem gente até que Não está gostando Que o Glória já parou Dá um Glória Para acordar esse irmão aí Não, dá um Glória Mais alto Para ele acordar Pelo amor de Deus Fala, acorda Rapaz Que Deus está na história Desperta, vigília Agora que está começando Que hora aí, minha filha A serra ali Não sobe carro não, viu Então é melhor Tu começar a sorrir E dar lugar de novo Porque nós amanhecemos É o dia nesse negócio Nós vamos amanhecer Cadê os crentes que oram? Porque crente que oram Suporta Porque crente que busca Entende do que Deus está falando Porque crente que oram É diferente Oh Glória O craque Ele veio acabando com tudo Perdi filhos Porque quando eu me aviciei Que eu perdi tudo, tudo E fui lá para Cacolândia mesmo Lá onde ficava Todos aqueles povos Tipo zumbi Foi para lá que eu fui morar Até os parceiros do crime Falou Agora não dá mais para confiar Porque é um povo sem confiança Todo mundo fala É sem confiança É ou não é? Quando ele chega perto da gente As pessoas que usam Crack A pessoa fica com medo Começa a esconder tudo É ou não é? É gente Tem medo, tem medo Mas Deus vai te brindar tanto nessa noite Deus vai te brindar tanto nessa noite Que através da tua vida Deus vai mudar a história de alguém Que está perdido Através da presença de Deus Na tua vida Deus vai trazer a gente para a casa dele Para mandar a checa Ela quer Ela quer Ei Acabou Bora a dor de rua Mas a mãe estava lá A única que ficou do meu lado Sempre a mãe, né gente? Eu amo mãe Sempre a mãe que fica do nosso lado Todo mundo joga fora Mas mãe Sempre fica acreditando Às vezes o pai diz Não tem mais jeito Mas a mãe está dizendo Tem sim, homem Tem jeito Cadê as mães daqui? Levanta a mão Deus é fiel na nossa vida Nós puta Diferente, igreja Toda a vida ela estava lá O pai dizia Não tem jeito mais Para ela não tem jeito Minha mãe dizia Tem sim, homem Para ela vai ter jeito Vai ver Um belo dia ela vai estar cantando Um belo dia ela vai estar pregando Tu vai ver Tu vai ver o que Deus vai fazer Ainda na vida dela O Deus que falou daquele dia É Deus Ela vai pregar Vai cantar o dia Eu não era suica Deus não é homem para que minta E nem filho do homem para que se arrependa Falaria o Senhor e não honraria O que ele faria? Lixo humano me tornei Lixo decadente Lixo decadente O companheiro também foi embora Rua Lixo Era minha comida Tá Tô falando aqui Porque é de Deus Deus ele faz assim Na vida de quem ele quer Deus ele muda a história Ela teria mesmo que contar o testemunho dela Um testemunho claro Vivo e verdadeiro Há muita mãe Aqui muitos pais Que está passando por a situação que ela já passou Não falo dos outros não Falo de mim Eu tenho um filho que é dependente Rouba de mim Eu tenho um filho que é dependente Não tenho vergonha de contar Porque eu sei que um dia Meu Deus prometeu O meu Deus vai trazer Cadê a igreja que dá glória Cadê a igreja que glorifica Deus está tocando o coração de gente aqui Deus está mudando o cativeiro Cativeiro Deus está quebrando o cativeiro Na tua casa tem profeta Na tua casa tem profeta Na tua casa tem profeta Tem profeta Tem profeta Tem Na tua casa tem profeta Cadeia Foi mais de 25 Quase todo dia eu estava no campeão do Tática Era murra Era pancada na cara Está bem incertente É que bonito Não está entendendo Deus usou um vaso lá em Goiânia Colocou a metade Porque a metade ficou no chão E o diabo pisou Sapateou Mas tinha alguém orando E dizendo Eu não aceito Mas tinha alguém orando Na madrugada Tinha gente orando de manhã Tinha gente com meu nome Na caixinha Do circo de oração Dizendo Vai ter resposta Vai ter resposta Enquanto tem gente que não acredita Deus está dizendo Coloquei a mão no coração De alguém que está pelejando Está pelejando Vai ter resposta lá Vai ter resposta lá Tu não está entendendo Eu tive uma filha Que eu dei na hora que nasceu Crente Que eu vim achar em 2018 A mulher chegou com um prato de pedra E disse assim Pega aí Que o meu sonho é ser mãe Eu quero comprar tua filha E eu ali com ela Toda sanguentada na mão Pera aí Tu não está entendendo Deus é lindo Quem não presta É o diabo Esse derrotado Costa oca Eu estou escutando Um barulho aqui E Deus está me dizendo É ele explodindo É ele sendo destruído Deus está dizendo A peleja Ei, não é tua É minha É minha Eu vou botar ele Vai ter, vai ter virado Ele está escrevendo Uma nova história Está escrevendo Uma nova história O que ela vai nascer Eu ali tremendo Eu lembro que eu fiquei Olhando pra ela Olhando E quando vinha vindo Um monte de gente Passando Ela dizendo Pega, pega, pega Pega, negão Tu está com a de criar Que eu fui mãe de quatro Tá, meu filho É E eu lembro Que ia passando Um monte de gente E eu virei pra uma mulher Falei Pega, que é tua Tu não está entendendo Mas naquele monte de gente Era um povo Que estava fazendo A obra do Senhor De Calabia Súria Eram as irmãs Que estavam fazendo O sopão E distribuindo Pro povo E no meio daquelas Tinha uma mulher Que tinha um sonho De ser mãe Aí eu peguei a menina E joguei E ela abraçou Ei Deus sabia de tudo Ele sabe de tudo E ela sabe Eu pegou Eu falei É sua Eu não vendia Eu entreguei pra ela E quando foi No ano passado Eu estava cantando No congresso De militantes e missionários Eu estava cantando Um hino Que estava dizendo assim Vai lá Avisa que eu estou de pé Vai lá Aí ela estava lá Na arquibancada E dentro do coração dela Deus dizia Ela aparece com alguém Que tu conhece Deus vai marcar um encontro contigo Lá no meio da multidão Deus estava dizendo No coração da profeta lá Tu conhece aquela mulher Tu conhece aquela mulher Que está cantando Mas ela está dizendo Não, não, não pode Não pode ser Aí lá de cima Deus apontava pra mulher De blaze vermelho Ela estava de blaze vermelho Aí eu desci de cima Do altar cantando E corri no meio do ponto Quando eu subi em cima Da arquibancada Eu já não vi mais ela Não vi No outro dia ela voltou Deus selou Quando ela voltou No outro dia eu falei Eu vou lá abraçar aquela mulher Porque ela ficou olhando Tanto pra mim Hoje eu não largo ela E do mesmo jeito Deus já tinha falado lá Quando aquela cantora morena Descer É pra tu abraçar ela Escute o que Deus fez Aí eu desci correndo filho Aí ó Ela desceu correndo assim Aí a gente pegou no corredor A gente se encontrou lá fora Aí quando a gente se encontrou lá fora Ela disse Menina Desde ontem que eu estou olhando pra ti E eu vi que estou tão cheia de Deus Que Deus salava algo no meu coração E eu quero te convidar Pra tu ir cantar Na nossa festa Na nossa igreja Escute só Aí tu tem CD gravado Eu falei Ainda não Mas eu adoro o Senhor Eu dou lugar Ela falou assim E esse CD é de quem? Eu falei É de uma amiga minha Que ela me deu Pra me vender Pra Deus Me ajudar no meu ministério E quando ela estava falando A mãe dela veio Aí quando a mãe dela Chegou perto dela Pegou o celular E mostrou Era manassúria Com essa aqui Tu vai descolar dessa cadeira E vai passar pelo menos um minuto Adorando o nome do Senhor Que quando ela puxou o celular Era manassúria Ela falou assim Essa pessoa não parece com ninguém Hein Cleide? Ele é sério E a Cleide começou a dar uma olhada E disse Não Eu não acredito E ela disse É ela mesmo É a mãe da vitória É a mãe da tua filha Fica de pé Pelo amor de Deus Porque naquele dia Deus mostrou Que aquela drogada Que deu uma filha Estava cantando Estava cantando Estava adorando Ele levou a minha mãe Agora fiquei só mesmo Hein Porque a heroína Ele levou Acolheu E eu não esqueço nunca Nunca, nunca, nunca Não tem como esquecer Primeiro que é a minha mãe Mas a cena Que eu tava na Cracolândia Mas bem que a mozinha E meu irmão chegou E falou Vamos ali no hospital Porque a mãe Tá morrendo Agora escute hein Ela tinha passado Mais de semana Sem ir lá Porque era a única que ia Ô Glória Deus vai colocar Alguém pra ir Com você Aonde ninguém tem coragem Chega de gente Que não consegue fazer nada Deus tá dizendo Que vai colocar a gente Com compromisso Pra ir aonde Ninguém quer ir Alá ia só Compromisso Deixou-se pra muita gente Mas não quis o compromisso Agora tchau Vou levantar a gente Nessa madrugada Meu Deus do céu Pode me dar microfone Com a voz Não Glória Cheguei lá no hospital Iraci Todo tipo de aparelho Estava nela No nariz Na boca Toda entubada Só o olho Não falava mais De nada Mas ela fez assim Com o olho Quando eu entrei Ficou só assim Com o olho Não mexia mais Conforme ela tava Fazendo assim Com o olho Tava saindo Água do olho Aí a mão dela Começou a mexer assim Aí ficou duro Assim no meu rumo Aí eu vim Pra perto dela E ela só fez assim mesmo Só assim Como se Estivesse Eu tô indo Mas tem uma promessa Aí dentro Ele não demorou muito não Questão de minutos Aqueles aparelhos pitô Doutor Sérgio Todo mundo entrou E todo mundo fez de tudo Eu lembro que ela pulava Dessa altura Assim da cama E eu gritava E eu pelejava Pra grudar nela E eu só Só Recebia empurrão E eu gritava Mãe não Mãe não E ela se foi Pensa no desespero ali dentro E eu gritando E eu gritando Quero me beijar Pedir perdão Para Chorei E alguém dizendo Ela já morreu Não tem mais jeito Não E quando jogaram E quando jogaram Era lá naquele Naquele lugar gelado No cadério Eu pelejava Pra entrar lá dentro Só meus outros irmãos Que entraram Porque todo mundo Porque todo mundo estava Dizendo Foi tu que matou Nossa mãe Eu dizia Deixa eu chegar aqui Nem um só momento Nem um minuto Até hoje Eu sei que ela foi Enterrada Ela sepultada Mas até hoje Eu não sei E a minha revolta Aumentou Depois disso Depois disso Eu falei Agora eu quero morrer Com isso Agora eu quero Acabar minha vida No lixo Porque o que eu tinha Era mãe Meus filhos O conselho já carregou Eu não tenho mais nada Agora que eu quero Me destruir mesmo Agora que eu quero O meu fim E eu chorava E eu chorava Deus está falando Com alguém aqui Dê valor em quem está Do teu lado Dê valor em quem Chora por você Dê valor em quem Está com você Que amanhã pode ser tarde Né gente Pra gente abraçar Meu pai Com isso tudo Ele deu uma depressão Que quase nunca mais saiu Quase Ficou meu irmão Por nome Edson E um dia Isso aqui dói Gente Não está entendendo Isso aqui é pra gente Aprender Nunca sair do lugar Que Deus colocou Por conta de meia dúzia Que não quer fazer nada Pra obra crescer Esse meu irmão Ele pegou A dor da mãe E falou Eu vou lutar Pela minha irmã Porque ela não cresceu No craque Eu vou lutar Pela minha irmã Porque ela é meu sangue Do meu sangue E eu não aguento Mais ver ela Dormindo debaixo De banco Aí um dia De madrugada Ele foi me buscar Na Cracolândia E eu estava Essa vida Mas essa vida não Ele falou Pois hoje Tu vai ter uma chance De ter uma vida mudada Eu falei Mas eu só vou Com uma condição Ele falou Qual? Me dá 20 reais Que eu vou fumar A última pedra E eu vou embora Contigo Tu não está entendendo O que aconteceu Tome o coração E ele falou Tu promete Que tu vai embora Eu falei Eu juro por tudo Que se tu me der Eu fumo essa pedra E vou embora Só que tu Hilda Não brinca não Que aqui é perigoso demais Tu vem ligeiro Eu estou fazendo isso Porque eu te amo Eu falei Tá bom E eu corri E fui atrás da pedra E quando eu corri Pra ir atrás Eu escutei Barulho de tiro Charamanda Gassul Eu escutei tiro E escutei Barulho de moto Tu não está entendendo Mas eu perdi Um irmão Assassinado Lá no Na croca olhando Porque foi atrás de mim Mataram ele Carregaram a broz Trabalhador E agora E eu lembro Que eu batia Tanto nos peitos dele Dizia Fala comigo Isso aqui tu pode E a hora que tu quiser Lá em redenção Ou então O número que tu pedia Eu te dou aqui Pra confirmar isso Que eu não preciso De mentira Que eu tenho uma alma Pra prestar conta Do último dia Tem uma alma Dentro de mim Aqui Ei Eu perdi Meu irmão Matado E eu sei Eu sei de tudo Que foi tudo Mas perdi Meu pai quase Ficou louco Que era o irmão Do braço direito Era o irmão Que fazia tudo Por ele E agora E agora A culpada Era quem Eu já era culpado Da morte da mãe E agora Ele foi pegado Quatro horas Lá com o corpo Morto Morto Lá na Cracolândia Onde eu ficava Acabou a minha vida Meu pai ficou com Tanto ódio Tanto ódio Que ele sugeriu Até gente Pra me matar De tanta raiva Que ele ficou Mas hoje Quando tu chega lá Em Canaã dos Carajás Perguntando por mim Ele fala Mas é a missionária Mas é a minha filha Missionária Todo mundo sabe Que eu sou Mas ele faz questão De dizer Que tem uma filha Profeta Deus Ele é fiel Quando alguém Chega lá em casa Ele fala É minha filha Ei Quantas vezes Eu falo Pai Eu não aguento mais Ele fala Pega tua caminhada Que a obra é grande Contigo Vai e prega Primeiro Me motivar Hoje Mas calma Nós fomos fazer Um assalto Na cidade Eita Será Água ainda Nós pegamos Muito dinheiro Já passou Deus me justifica Mesmo Já tem muito tempo É um testemunho De vida E a gente pegou Tanto dinheiro Naquele dia Tanto Que foi a última vez Que a gente saiu Pra roubar Porque eu não tinha mais Motivo nenhum Pra me viver E eu lembro Que quando a gente Chegou de madrugada A gente contando Dinheiro Contando Eu dizendo Eu vou fazer o seguinte Eu vou comprar um quilo E vou fumar Até dar overdose E morrer É isso Só que Deus Só que Deus não tinha Isso pra mim Deus tinha Era ministério Deixa eu falar O diabo pode até De si ter falado Que tem morte Preparada E Deus está dizendo Tem não Tem é ministério Vou repetir Pra tu entender Deus está dizendo Tem é ministério Pra tua história Ei Tem é ministério Tem é ministério Não é morte É ministério Quando O tático Arrebentou aquela porta Quebrando tudo E batendo em todo mundo Fugiu Aonde dava Eles metiam Porque no mundo do crime Vocês que veem Vocês sabem Não tem negócio de mulher De nada disso Vocês botam É pra matar mesmo E eu lembro Que ele falou Agora direto Você vai direto O presídio Direto Chega Tua cara Só beve lá Na delegacia Agora é direto Porque agora Tu vai morfar Na cadeia Porque nós vamos jogar Pelo menos uma cadeia De 15 a 10 anos Pra tu ficar Muito tempo lá Só que O que tu não sabe É que quando Eu comandava o Tafo O Tafo Eu tive uma inimiga Que o nome dela Era Adriana E ela tava lá Dentro do presídio Puxando uma cadeia De 5 anos E dentro do coração dela Ela dizia No dia que ela entrar Eu mato ela É Tu não tá entendendo Aí quando eu fui parar Lá dentro Que toda a cadeia Ficou sabendo Ela disse Eu vou preparar Aquele chuncho Porque eu quero Dividir ela no meio E quando eu fiquei Sabendo a notícia Eu falei E agora Aí do meu lado Tinha uma detenta Que tinha mais de ano Lá E a única coisa Que ela sabia fazer Se assusta não Se fosse a volta De Jesus E tu sabe o que era Que essa detenta Fazia Era chorar Vou repetir Pra tu entender Quando eu cheguei Lá na cadeia Dentro da cela Tinha uma mulher Que a única coisa Que ela sabia fazer Era clamar Jesus Era dizer Jesus Muda a minha história De quem entrar aqui dentro Muda a minha história De quem entrar aqui dentro E ela dizia Minha filha Deus vai mudar A tua história Aonde tu menos esperar Deus vai levantar alguém Pra liberar uma bênção Da tua história Meu Deus Cadê o povo Que tava rodando A guarinha Cadê o povo Que tava pulando A guarinha Pelo amor de Deus Já tô terminando Calma Eu não passei Nem a metade Passei pouco tempo Me chamaram Na salinha Já pra terminar E o delegado Chamado Luiz Antônio Falou Minha filha Tu vai sair Mas daqui Três dias Tua cara Tá no jornal Três dias Eu vou dar Três dias Pra tua cara Sair no jornal Com a boca Castelha de formiga Ele falava Com tanta certeza Que hoje Eu sei porquê Porque nesse mundo Existe Sabe Negocinho De um dinheiro Que tu não tá Intentando Que tem gente Que se vende mesmo E teve Uma situação Lá fora Que alguém falou Solta ela Que nós Nós vamos matar E o pior Inventar uma história Lá fora Que eu só tinha saído Porque eu tinha falado Tudo que tinha acontecido Dos meus amigos Agora pra quem Vem do mundo Aí obscuro Sabe Que quem tem um nome De derrubador Lá fora Morre na hora Assim ou não Quem tem nome De cagueta Morre na hora E é morte Filha Olha o que o diabo Tinha armado Contra a minha vida Ele armou isso aí E toda a favela Sabia Menos eu Eles me pegaram Tiraram de lá E me jogaram Lá no rio Chamado Rio dos Gagos Que fica bem pertinho Do figurifo E a água Que sai lá Do lodo Dos couro podre Que sai dentro Desse rio Lá o bicho menor É do tamanho Desse microfone Aqui Porque a lama Lá é só Da podridão Que sai dos couro Aí o camarada Jogava a minha cara Lá dentro E dizia Bebe Tu não tá entendendo Crede Mas é melhor Aguentar Do jeito que tu tá Do que olhar pra trás É melhor tu suportar Suportar calada Do que olhar pra trás Pra trás tem morte Mas Deus tá dizendo Pra frente tem vida Pra frente tem vitória Pra frente tem testemunho Não é pra trás não Continua olhando pra frente Pra frente Depois dele me pegaram Fedendo Meu Deus do céu Podre Que ele só existe Me jogou lá na cracolândia Quando me jogou lá Todo mundo sabia Que a minha cabeça Tava rolando Todo mundo Todo mundo Menos eu Todo mundo sabia Que a minha cabeça Tava rolando em dois mil E algumas pedras Esté Todo mundo sabia Menos eu Mas tinha uma mulher Por nome Marli Que um dia Ela tinha sido crente E ela tinha sido Pregadora da palavra Estava distanciada Ela marchou pro meu lado Com dez reais Na mão e falou Nega Vai-te embora daqui Porque todo mundo Tá armando contra você E eles disseram Que hoje Tira tua vida Pega esses dez reais Pega uma moto E sai Porque eu conheço Um Deus Que muda a história Ela com o cachimbo Na mão E Deus usando ela Pra falar comigo Tu não tá entendendo Quando Deus quer falar Ele usa quem Ele quer Deus usa quem Ele quer A igreja Ela dizia Eu fui crente um dia Hoje eu tô assim Mas Deus tá dizendo Eu tenho promessa Na tua vida Sai daqui Quando ela falou isso O Tiago me deu um grito Que era amigo comparsa Ele falou Ei negona Vem aqui Que chegou um trem do doido aqui Tava tudo armado Era lá A casa Bem aqui no meio Bem no meio Bem no meio Bem no pé da calçada Ele falou Vem cá E eu fiquei na dúvida Sem saber o que eu ouvia E peguei e ouvi ele E fui Deus tá dizendo Eu não trabalho No meio de dúvida Ou tu acredita Ou tu não acredita Ou tu é profeta Ou tu não é profeta Ou tu é crente Ou tu não é crente Mas se decide Pelo amor de Deus O que tu é na terra Não dá pra ter dúvida mais Peguei e fui Quando eu cheguei lá Ele falou assim Eita Tem um mandador Hoje tu fui matar a última pedra Mas era pra ser a última mesa Ele falou Senta aqui na calçada Aí a Daniela tava do meu lado Que era amiga minha Ó E a outra do outro lado Tinha uma que tava grávida De seis meses Sentou E aonde minha vista dava Lá no canto Tinha uma bróis E nessa bróis Tinha duas pessoas Em cima dela A bróis era preta A roupa era preta E o capacete era preto Era dois pistoleiros Que já tava só esperando Eu dar o pega Pra vir matar Pra vir matar E eu lembro que eu senti O arrepio da morte Pensa no meu corpo Ficou todo arrepiado Eu senti uma opressão Tão grande Tão grande Ali Mas eu tava com tanta vontade De fumar Tanta Tanta Que quando eu vi A pedra Eu não aguentei Falei Eu vou fumar Nem que eu morra Mas eu morro fumando Esse trem É minha amiga É desse jeito Por isso que eu falo Não desista de ninguém Lute por essa pessoa Todo mundo sabe A guerra que é dentro A pessoa todo dia diz Eu não quero mais Mas no outro dia ele tá É uma guerra É uma guerra grande Todo dia você diz Eu não uso mais Mas a guerra é maior E quando eu tava ali Que eu acendi o isqueiro Que eu puxei Que a fumaça fugiu A moto ligou E eles vieram Aí ele falou assim Atira na cabeça Pra não errar Atira na cabeça E eu lembro que eu só escutei O barulho Do teco E o fogo Eu só escutei O barulho e o fogo Que eu vi o clarão E o clarão E eu lembro que eu senti Alguém caindo Em cima da minha perna Alguém caiu Deixa eu falar aqui Que Deus ainda vela Pela sua palavra Deus ainda vela Pela sua palavra Que aquele fogo Que eu tava vendo Na minha direção Não era a bala Era um anjo na frente Quem não acredita Que existe anjo Porque eu não quero Porque Deus ainda envia Anjo Para dar livramento Eu lembro que eu fiquei Toda sanguentada Mas a bala Só passou de raspão Mas quem armou A casinha morreu Eu corri com aquela menina No colo Lá para a rodoviária De redenção Esses dias eu passei lá E o moço Que me reconheceu Falou Menina Mas tu tá chique demais Meu Jesus Que é bonito E tu lembra Daquele tempo Que eu abafo Esse negócio Que eu tô Noutro lugar agora Noutro bando Deixei ela jogada Lá na rodoviária Saí correndo Lá pra uma serra Chamada Serrinha Lá eu passei Três dias Sem comer Sem beber Só relado Eu tenho marca Do meu corpo Todinho disso E depois de três dias Eu não aguentei A sede Não aguentei A fome Desci Na otávio Batista Arante E vim Toda sanguentada E eu lembro Que eu quebrei Numa rua Pra sair No desvio Mais perto E eu passei Em frente Uma igreja Na quadrangular E era de manhã E o fogo Lá pegou Tanto 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 Que era Com as dez horas E as irmãs Iam saindo Naquela hora Aí Vinha uma Que quando me viu Ela já pulou Tu não tá entendendo Mas eu vou repetir Ela já vem Marchando Na minha direção E apontou O dedo Na minha cara E disse Deus Te deu Livramento Deus te deu Livramento Por conta da promessa Ela foi entregando E eu olhei pra mim E falei Rapaz Ela tá falando isso Porque tá no jornal Tudinho E é o jeito Que eu tô Só o sangue E ela falou Por que tu tá dizendo Que eu tô falando isso Porque por conta De jornal Naquela hora Eu não aguentei E eu ouvi A voz de Deus De novo Eu senti Que era o papai Falando Porque Deus Mostrou pra ela O meu pensamento Igreja Ela disse Vai-te embora Minha filha Vai-te embora Que daqui Três anos Tu vai voltar Nessa cidade Com honra Deus tá dizendo Pode ir-te embora Porque se tu ficar aqui O negócio vai piorar Mas se tu for Eu vou te dar ministério De novo Vou te dar nome De novo Eu ouvi Corri Sabe pra onde? Não foi pra saída Corri pra casa do pai Quando eu cheguei lá Só achei um povo diferente Papai já tinha ido embora Vendido tudo Que ele tinha Falou Não dá nem notícia Isso já era uma hora Já da tarde E eu peguei e saí E quando eu vou saindo Lá na saída Do posto Muarama Que tem na saída De redenção pra Xinguara Alguém falou Tu vai pra onde? E eu lembro Que eu senti Só a primeira Facada Tá vendo isso aqui Na minha mão Isso aqui é tudo De faca No peito tem marca Na perna tem marca Aqui na barriga Dos dois lados Tem marca Mas é só pra lembrar Da onde Deus me tirou Quando alguém vem Com onda pro meu lado Para de ser boba Que tu Deus Tu Deus já te deu nome Se eu fosse Tu cobrava Aí Deus dizia Cria gente Que tu tem marca No corpo E quem tem marca É diferente De quem não tem Quem tem marca Abantou Que ajuda é uma coisa Deus tá dizendo Essa marca É pra tu lembrar Filha Da onde eu te tirei Ei Fiquei um mês Em coma No regional Tá Paralisado Esses braços Meu aqui Esse aqui Estrancou Ficou assim Tudo meu pendurado Sabe Eu não podia mexer Com 15 dias Que saia sangue Que saia sangue Que saia sangue daqui Da onde foi enfiada A faca Que eu tentando correr Alguém me furando Lavado seja o nome Do Senhor Jesus Aí um médico Católico roxo Com o Rosário O Rosário Brinqui Falou assim Ei Tu já foi crente Alguma vez Eu falei Já E ele falou Então é tempo De tu voltar Porque tem gente Que morreu Com uma facada Aqui dentro E o tanto Que tu ganhou Pra contar a história Só sendo promessa De Deus Deixa eu ver Se tu entendeu Deus usou Um católico Agora Pra dizer Que eu tinha Promessa de Deus E Deus já usou Tanta gente Pra dizer Pra tu se levantar Deus já usou Tanta gente Pra dizer Pra tu se levantar Já usou Quem está Na brecha Quem não está Já usou Quem fala Quem não fala Pra ti Ei Eu saí dali O espírito De Andariro Abaixou E eu andava De beira em beira Beira de cidade Pedindo Não tem Eu passava De seis meses Com a roupa Aí pra encerrar Que agora Na cidade de Marabá Lá no estado do Pará Eu parei Noventa dias Lá na praça Noventa dias Aí tinha uma irmã Lá da missão Que era daquelas Que orava muito Aí numa madrugada Desceu na casa dela Dentro do quarto E falou Lá naquela praça Tem uma ungida Minha Ela vendia comida Do outro lado Deus falou pra ela Vai lá na praça E pega minha filha Que hoje eu vou dar Um basta No sofrimento dela Deus falou pra ela Vai lá na praça E pega minha filha Que hoje eu vou dar Um basta No sofrimento dela E ela pegou E foi No outro dia Ela levou Uma mamitete Mandou eu pra sentar E eu contei a história Tainha pra ela Falei tudo Que eu tinha vivido Tudo Tudo E ela falou A partir de hoje Tu na rua Não fica mais Ainda tem crente Que tem coragem Na terra Não tem ninguém Que tem coragem Ela falou A partir de hoje Tu vai ter cama Pra dormir A partir de hoje Tu vai ter roupa Pra vestir A partir de hoje Tu tem família A partir de hoje Tu vai ter alguém Que vai pagar o preço Quando eu entrei Na casa dela O marido de sangue De Jesus Tem poder E o filho Que era baterista Então O presbítero Diz Tá queimado É demônio puro Porque o tamanho Da era pouca Se tu visse Também Tu ia dizer Porque eu não banhava Não penteava cabelo A unha Era deste tamanho Preta Encardida Que ninguém sabia Quem era a gru De quem era eu Eu não era A Xanda Cai Eu disse Em qualquer hora Dessa Nós vamos dormir Ela vai matar nós Ela dizia Não Porque quem falou Pra mim cuidar dela É maior Porque quem falou Pra mim cuidar dela Tem poder No céu e na terra Quem falou Pra mim abraçar Ela é Deus E tu pode falar O que quiser Mas eu não largo ela Eu lembro que ela pegou Uma mangueira De longe E ficou Chega Caia a história Isso aqui é coisa séria Chega Caia Ela passou um creme O cabelo Ficou alizinho Me deu roupa Me deu comida E todo dia Ela me levava Pra igreja Todo dia Ela me levava Era três horas da tarde Era meio dia E toda vez Que eu chegava lá Buf No céu Todo dia Quando eu chegava Mil caia Por terra Porque vinha um crente E o gido Colocava a mão E eu caia Aí Deus estava dizendo Estou libertando A minha filha Estou libertando ela Estou libertando Porque eu tenho uma obra Estou libertando ela Mas ela tinha consciência Que todo dinheiro Que eu pegava Mesmo indo pra igreja Eu fugia Aí ela pagou curso Pra mim Me tornei profissional Na cozinha Tá Na hora de buffet Tudo Me tornei profissional Ela arrumou trabalho E eu comecei a ganhar dinheiro Aí dentro do coração Deus dizia Eu vou devolver tudo Pra ti de volta Eu vou devolver Tudo pra ti de volta Aonde eu ia Aonde eu entrava Deus dizia Na boca dos profetas Eu vou te devolver família Vou te dar a mão Vou devolver tudo de novo Aí eu ganhava 2.500 Eu pegava Dava mil pra ela E ia pra folha 6 Fumar Aí eu chegava No outro dia Só o bagaço E dizia Irmã Você me aceita de novo Porque eu não aguentei Fui fumar Ela dizia Vem minha filha Entra Eu não te deixo Ei Ei Deus Ele é lindo E quando eu vinha Vindo das 6 11 e meia Eu conversando com Traficante por nome Rogério Ele falou Ei É sexta-feira E aqui E aqui Veja O que Deus faz É assim Profeta Aí eu vim Pensando naquilo Aí eu tinha um lugar Pra passar Uma ponte chamada Ponte da 28 Que todos chamavam Ponte da morte Aí tinha dois caminhos Pra mim passar Aí mano A voz dizia Vai Sempre tem esse negócio De voz Deus queimou isso Agora só ouça A voz dele Agora a voz Que eu obedeço É dele A voz dele A gente conhece Dois caminhos Eu fui pra aquele E eu lembro Que eu passei pela ponte Já termina agora Aqui agora Tem gente trazendo Toda hora tu fala Isso Tu já recebeu Tanto rapaz Que era pra tu Estar dando glória Toda hora Toda hora Só pelo que tu recebeu Não era pra estar murmurando Nem reclamando Era só Estar dando glória A Deus Tu já foi tão cheio Aqui Que está derramando Azeite aí Aonde tu está Estar derramando Azeite Tu não está entendendo Mas aonde tu está Sentado Pode até plantar Qualquer coisa Que vai nascer Aqui nesse concreto De tanta azeite Que está saindo Da tua vida De tanta unção Que está saindo Da tua vida Tem gente que não Crê nisso Lá naquela ponte Filha Tinha um homem Terminando de matar A namorada Porque ela não queria Mais ele E ele falou Eu te mato E ele tinha cortado Ela todinha E eu estava Andando e pisando Nela E eu lembro Que fazia barulho De sangue De sangue caindo Na água Tu não sabe O que eu passei Por isso que eu não paro Pode falar o que quiser De mim Tá bom Pode inventar O que quiser Eu sei em quem Eu creio Eu sei que mudou Minha história Eu sei De onde eu fico Eu lembro Que ele acendeu O celular E quando ele acendeu O celular Ele estava Só o sangue Segurado aqui Quando ele acendeu Eu vi Isso aqui dela Só estava isso aqui E ele desligou E quando ele desligou Aquele celular Eu caí no chão No meio da ponte E eu caí Mas foi chorando Eu falei Deus Tanta oportunidade Que tu me deu Tanta chance Que tu me deu E hoje Eu parei aqui Porque ali Não tinha ninguém Para me salvar Porque ali Não tinha casa aberta Porque ali Só tinha uma ponte E um assassino Terminando de matar Aquele Dizia que amava Imagina eu Que ia servir De testemunha Hein Imagina Hein E ali eu chorei Fim de joelho Ali eu comecei A falar Senhor Nunca mais Eu vejo meus filhos Senhor Cadê a banda Para a gente terminar Vocês foram comer Foi gente Pelo amor de Deus Eu quero terminar É com a banda aqui De cá chorando Querido Senhor Ele é crítico Eu quero terminar Aqui Aí Eu chorei Falei Deus Tu me deu Tanta oportunidade Eu não quis Tu me botou Em casa de crente Eu não quis Eu fui para a igreja Várias vezes E aí eu pegava E ia fazer o erro De novo Mas Senhor Jesus Eu sei que Eu não sou digna De pedir mais Nenhuma chance Mas se Tu me der Uma chance Eu vou ser Diferente agora Eu falei Deus Se Tu me der Uma oportunidade Eu prometo Eu prometo Que eu vou abraçar De verdade Agora Eu prometo Que eu vou parar De brincadeira Eu prometo Que eu vou parar Vou parar De dar um vídeo Para o diabo Papai Se Tu me der Uma oportunidade Eu vou abraçar Ela Eu nunca mais Vou envergonhar O teu nome E eu lembro E eu lembro Que quando eu estava Terminando de falar Isso Chorando de joelho Aqui nesse meu ombro Eu senti uma mão E eu falei É Ele Vai cortar meu pescoço Agora Porque a opressão Veio E eu senti a mão E pesou a mão E eu fechei o ombro E falei Adeus Mas me leva Pelo menos contigo Aí a voz Vradou Disse Não sou eu Fica de pé Para me terminar Contigo agora Fica de pé Para me terminar Contigo agora Aquela voz Disse assim Sou eu E hoje Hilda Eu arranco O craque Da tua vida Hoje Hilda Eu arranco O espírito De calab De andai De roubar Da tua vida Hilda Hoje Eu arranco Tudo De teu nome Seus sonhos Aleluia Eu disse hoje Eu te devolvo tudo Olha Tu tá vendo Esse caminho Vai por ele E nunca mais Olha pra trás Ele falou Vai-te embora Vai-te embora E na minha mão Larguei o craque E na minha mão Caiu o cachimbo E eu comecei Sentir uma voz Me levando E eu ia E eu ia Ei, ei, ei Eu cheguei na casa Da dona E vender Eu falei A partir de hoje Eu não trabalho mais Pro homem Foi negócio ligeiro Eu falei Amanhã eu vou pedir As contas E vou voltar atrás Vou atrás da minha família Porque eu encontrei Jesus lá na ponte Eu encontrei Jesus E ele tá dizendo Vai agora diferente E eu quero E eu quero ele agora Eu quero Agora eu não quero Uma maconha Agora eu não quero Mais pedra Agora eu quero Cantar Agora eu quero É plegar Agora eu quero Meus filhos Agora eu quero Meu pai de novo Cheguei Lá no serviço De manhã Falei pro doutor Fernando Abaça Abaça Na minha carteira E agora Ele falou O que foi que aconteceu E eu falei Encontrei Jesus Carai Canara Eu encontrei Jesus E Deus tá dizendo Que uma nova história Ele me deu Mas que negócio é esse Me dá Me dá só o que eu tenho Que eu não preciso Puxar direito Nada Que eu vou voltar Atrás da minha família De novo Peguei O dinheiro Uns 800 reais Ficou tudo lá Tudo lá que eu trabalhei Não quis saber de nada E torei pra Canaã Porque lá tinha A irmã da minha tia Minha tia Maria E quando eu cheguei Na casa dela Quase arrebentei A porta E eu falei Tia A senhora não é crente E ela Falou assim Sou Hoje a senhora Vai dar o endereço Do meu pai Porque Deus Mudou a minha história E eu preciso E pedir perdão Pra ele Porque só ele Eu roubei Mais de oito vezes Quantas vezes Eu não cheguei De madrugada Batendo Carregando tudo E ela falou Sim É mesmo Deus Mudou Eu to vendo Que tu ta diferente Pega o endereço Do teu pai Ai eu peguei O endereço Do teu pai Corri Peguei o moto O táxi Foi pra um bairro Chamado Novo Brasil Onde ele tinha Comprado uma casa E tava morando E lá tava o meu filho Que hoje tem dezoito anos Que não queria ver Eu nem pintada de ouro Nem pintada Ai eu bati lá Descei do moto O táxi E ele abriu Uma janela Bem devagarzinho E deu uma olhada Assim Ai eu escutei Ele dando um brato Ai ele deu um grito Desse jeito Lucas Que é o nome do meu filho profeta Ele falou Lucas corre E abre a porta Porque Deus é fiel Tua mãe tá viva Lucas corre lá pra porta Porque Deus trouxe a tua mãe de novo Dentro de um ano Eu encontrei meus filhos Tinha filho meu que tava aqui Em Goiânia tá Que tinha já te transportado pra cá Deus devolveu meus filhos Tudo Hoje ele tá fazendo faculdade Vestibular em Mato Grosso A minha filha é cantora Tá E o meu filho com 10 anos É profeta E todo mundo lá em casa Adora esse Deus Ai Deus colocou ele no lugar grande Em lugar pequeno Assoprou meu nome De Calabia E tem lugar que eu chego Gente já conhece a minha história Tem lugar que eu chego Tem gente que fala A senhora é aquela do testemunho Mas eu amei a senhora Deixa eu te falar aqui Eu termino aqui agora Tem 6 anos que eu estou na casa do Senhor Estou terminando o meu primeiro CD Pra glória do Senhor Jesus Tem 3 anos que eu fui ungida missionária E eu estou na obra de Deus E tu pensa que hoje não aparece gente pra tentar me matar Mas pode falar até a língua ficar branca E o canto da boca também Porque eu sei Quem mudou a minha vida E eu quero terminar contigo aqui Fazendo uma oração Você quer ainda uma oração? Só duas que é externo Obrigada viu Obrigado por você ter Aceito o convite Que o Rafael lançou Deus está aqui Você é mulher de Deus E você viu E eu quero louvar a Deus Por todos que ficaram até agora Que Deus te abençoe viu Acredite na tua história Acredite naquilo que Deus colocou nas tuas mãos Deus vai honrar tudo que Ele falou Mas primeiro acredita Primeiro acredita no que Deus fez Hoje Deus tem me dado honra De eu cantar com esse somoso Pregora de Deus E pregar Acabou no meio deles Deus Ele faz assim E você que está aqui Que Deus tocou no teu coração Esse aqui é eu mesmo O dinheiro que eu estava Eu vou pra terminar o CD Já foi embora Viu Foi embora sábado Quanto que a senhora estava? Eu estava com quase dois mil reais Por que que não colocou na conta? Porque antes de eu viajar Minha conta deu um problema Aí eu tinha que trazer tudo Eu já paguei quase tudo Deus Mas se Deus tocar no teu coração Pra tu me ajudar A terminar esse CD Que eu faça a obra Que eu faça a obra e vivo da obra Viu? Se Deus tocou no teu coração Vou ajudar essa mulher de Deus Terminar o CD dela Eu senti que Deus Dá uma ajuda pra ela Deixa Deus te usar Viu? Eu vou voltar pra casa Ciente de uma coisa Que quando eu entrar ali dentro Eu entro com o meu milagre Eu fui fazer a obra de Deus Agora quando eu saia 15 dias Eu deixei lá em casa São umas coisas Aí eu comprei um caderninho bem fininho E falei Seu menino Fica aí aguentando as pontas Porque quando eu chegar Vou chegar com material do bom Vou chegar com coisa boa pra vocês Aguenta aí Porque isso aqui é só Deus teste Toma a nossa fé Ele disse Mãe Vai ter certeza Que eu sei que é o melhor Material que Deus vai dar pra nós Então eu ando fazendo Uma obra acreditando Levanta a mão Que eu termino agora Eu termino fazendo uma oração Papai Eu quero orar por esse povo Porque quem ora Tem vitória Porque quem ora Tem confirmação Manoá orou E Deus confirmou Que era o filho dele Sansão Que ia libertar o povo E eu quero terminar Orando aqui Em nome do Senhor Jesus Papai querido Obrigado pela vida de cada um Que aqui está Papai obrigado pelo projeto Quanto na roça Quanto na roça Papai obrigado por esse projeto Porque mais gente Com uma história Parecida com a minha Vai passar aqui ainda Ramaché Porque mais gente ainda Senhor Tu vai gerar oportunidade Pra passar aqui Porque Deus está dando limpa Em picareta Deus está dando Passa De um povo Calabia Suricá Que está mentindo No teu altar Papai Mas aonde tiver alguém aqui Que tem promessa Aonde tiver alguém aqui Meu Deus Que tem um sonho Abraça ele E eu ministro Em nome de Jesus Eu ministro Em nome de Jesus Um novo tempo Eu ministro Em nome de Jesus O milagre Eu ministro Em nome de Jesus A porta aberta Eu ministro Em nome de Jesus Em nome de Jesus Agora Agora Recebe o teu abraço Recebe o teu abraço É nós Deus abençoe Quem recebeu Só quem recebeu Diga glória Quem vai querer Que eu volte um dia Diga aleluia Melhorou foi muito agora Até aqui minha filha Deus permitindo Aqui para Que Deus te abençoe Em nome de Jesus Amém Aplauda o Senhor